E aí pessoal, vou comentar hoje sobre a nova atualização que tivemos hoje pela Blizzard e que foi anunciado durante a BlizzCon que tivemos há algumas semanas atrás. É mais especificamente sobre o novo personagem para jogar no modo coop ou modo cooperativo, que nem vocês estão vendo aí, o Commander Minsky. Para quem não conhece o StarCraft 2, é um jogo que foi lançado no ano de 2010, mas que só pude jogar há alguns anos atrás, já que meu computador ou placa de vídeo não suportava o jogo na época. E tem assim vários personagens, como eu estou mostrando para vocês no modo cooperativo. Esses de laranja são os que estão disponíveis gratuitamente. Então você consegue ter acesso a vários personagens, vários upgrades. E clicando lá na parte do Mastery, você consegue ainda upar mais ou ter outras facilidades durante o jogo. E outros personagens que estão em azul, que aparecem o número 5, é aqueles que você tem que pagar. Por exemplo, esse aqui. Ele fica travado até o level 5. Então para você comprar esse personagem, né? Você clica em Purchase, né? Ele custa em torno de R$14,90 ou mais ou menos R$15,00. É lógico que eu não vou pagar para ter acesso a esses personagens, né? Mas o ruim é que você não consegue mais avançar no desenvolvimento do personagem e no desbloqueio de alguns upgrades. E esse é o Manski. Nós vamos ver o que tem de especial nesse personagem. Eu acho interessante isso aí, que era o... Artilharia, né? Artilharia, né? Isso eu achei bem legal. Que é você soltar uma pinca de bomba nuclear, né? Mas ainda não estava disponível, né? Essas são mais ou menos as unidades. Esse aqui por enquanto ele está travado. Esse outro a partir do level 12. E outro a partir do level 9. Mas como o modo gratuito vai até level 5, eu não vou conseguir desbloquear estes personagens, essas unidades Então essas são mais ou menos as tropas que estão disponíveis inicialmente E os upgrades, então só vou colocar até level 5 Aí tem uma breve descrição de cada upgrade que você vai desbloqueando conforme a experiência que você vai adquirindo a cada vitória ou a cada jogo E outra novidade que eu vi, eles tem mais níveis de dificuldade, antigamente era só 4, que era a casual, normal, hard e a brutal Mas agora tem a brutal mais, 2, 3, 4, 5 e 6 E conforme maior level, você consegue ter uma pontuação maior de bônus de experiência Para você poder subir de level o mais rápido possível E aqui o random permanece a mesma coisa Tem os mapas Mas se você colocar no modo aleatório, o random Você tem um acréscimo a mais de 25% da experiência Então vou deixar no modo random E esse aqui também é R$14,90 para você comprar este personagem Então eu não vou comprar Eu vou clicar aqui em ready, de pronto Mas só que como o lançamento, o update foi disponível hoje Todo mundo estava querendo jogar com ele Então eu estou até colocando aqui a mensagem No fórum Mas não estava dando Então eu fiquei esperando em torno de uns 10, 15 minutos e nada Aí o que eu fiz? Eu negociei com o cara De revezar Um jogo eu jogo com esse Manski E ele joga com outro personagem E no próximo ele estaria jogando com o Manski E eu estaria jogando com outro personagem Então estou fazendo aqui a negociação no fórum Ele mandou o convite para ser amigo dele Eu aceitei E eu combinei de eu jogar primeiro Para mostrar para vocês o personagem E o próximo eu jogaria com ele Estou conversando com ele Que o próximo eu vou jogar com ele E eu prometi isso para ele Vamos lá Então é uma nostalgia esse jogo Porque eu jogava assim desde o Starcraft 1 Que lançou quando eu estava na época do colegial E nossa eu varava a noite dentro da Land House com meus amigos Então eu tenho assim boas memórias desse jogo E vamos comentar agora sobre esse modo cooperativo Do modo Manski E eu estou conversando lá Agradecendo a ele E colocando GLHF Que é Good Luck Have Fun Então boa sorte E se divirta Então uma coisa que eu achei estranho É que aqui Ele é um pouco diferente do Terran Do terráculo Porque o próprio centro de comando Ele disponibiliza esses soldados Esses soldados Eles tem duas funcionalidades Uma Eles viram no modo Como é que fala De soldado Como se fosse um mariner E se você clicando em outro botão Ele vira no modo SVC Que é Como Trabalhador Então o centro de comando Que meio que ele faz Os mariner Como se fosse os mariner E o que eu achei meio estranho É que Aqui não tem aquele Supply Que é aquele Comida ou alimento Aqui o supply Ele tá Misto com os bunker Então isso eu achei meio Meio diferente E meio estranho Então aquele é o supply E que também é um bunker Então isso eu achei bem Bem estranho E o de resto É você fazer As barracas Barracks Barracks Engineer Bay De resto assim É tudo Tudo igual Mas só tem essa coisa Assim diferente Em Em que o mariner Praticamente Que ele Sai do centro de comando E não Das barracas É no começo Assim Já que é a primeira vez Que eu tô jogando Com esse personagem É acho Eu fiquei um pouco Perdido né Pra tentar entender Como é que funciona O sistema né Aí eu vou fazer aqui O dois barracks Engineer Bay Os nomes Estão um pouco Diferentes Eu vou colocar Um bunker Lá na frente E outro aqui atrás Esse mapa Consiste em você Proteger né A A nave Enquanto ele vai Como é que fala Vai resgatando as pessoas Então Os inimigos Eles vão vir Perto da nave E eu vou ter Que proteger eles né E esse outro Que eu fiz aí em cima Seria a bomba nuclear Mas eu não gostei Muito dessa bomba nuclear Dele né Do Menski Porque o raio de ação Dele era muito Pequeno E eu achei muito fraco Então eu não vi Assim tanta Utilidade E no barracks Ele só tem aquele Como é que fala Esse soldado Que fica soltando Mísseis né E eu utilizei Uma opção de cima Que é um especial Que traz um bunker Já preparado Com os soldados Dentro Então isso ajuda Bastante Então esse personagem Assim de começo Pra você jogar Eu achei um pouco Complicado E um pouco difícil É lógico Que conforme você vai Desbloqueando Os níveis Tendo Uma maior experiência Você consegue Melhorar um pouco A utilização Desse personagem Mas ainda estou Assim perdido Em jogar com ele Aí vou fazer Um Factory Nossa Estou tomando Do ataque direto E o Factory Vai estar disponível Somente o tanque Mas o tanque Acho que é um tanque Especial Porque É bem Bem diferente Porque Ele consome Assim muito gás Então pra você Comprar um tanque Demorava muito Já que Dependia tanto Do gás Esse de supply Com bunker Eu achei muito 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 Bizarro Eu vou fazendo Aqui os Personagens Os soldados Pra fazer A expansão E melhorar O farm De minerais E gás Agora com esses Soldados Deixou Ir pra aquele ponto Antes que ele Destrua a nave Eu soltei Assim Um Bomba nuclear Mas é muito Fraco É muito Fraco Não gostei Muito O raio De ação Também Era muito Pequeno Quem sabe Se eu Colocar ele Masterizar Ele Atingir Um Level Que Vai Que Melhore O raio De ação Realmente Eu não Sei dizer Deixa eu Destruir Essas Bases Pra Ter Pra Fazer Mais um Centro De comando Estou Até com Ouro Sobrando Porque ainda Estou perdido Em utilizar Esse personagem Olha o tanque Vamos ver Quando ele Tá postando Fazer A Armory E Starport Pra Pra Construir Naves Fazer Um Outro Centro De comando Uns Upgrades Pros Soldados Tem Como ainda Estou Aprendendo Acho Que Não Vou Fazer Essa Side Mission Porque Os soldados Ainda Estão Fracos E Em cima Desses Personagens Vocês Estão Vendo Essas Estrelinhas Então Conforme A maior Quantidade De Kill De Matança Eles Conseguem Ficar Um Pouco Melhores Tem Algumas Vantagens Que Aí Estou Aqui Novamente Protegendo Aquela Nave Durante A Evacuação Dos Mineiros Ataque Em cima Ataque Embaixo Eu Ainda Tô Perdido Nesse Jogo Meu Adem Meu Não Seguindo Seguindo Fazer De Seguindo Quero De Seguindo Meu Acabou Passa Upgrade O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nosso alívio está sendo atacado. O que é isso? É muito fraco. Eu não gostei desse nuclear. O que é isso? 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 Acabei de soltar o nuclear. É muito fraco. O que é isso? 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 Eita, destruíram a minha base. E eu nem percebi. Deixa eu fazer um outro centro de comando. E outra coisa é que, como eu estou perdido nesse jogo, olha o tanto de ouro que eu tenho, né? Sobrando. Eu vou ter que fazer mais supply, tem tanta coisa para fazer. Mais armas. Deixa eu fazer o centro de comando. Quem eu ia pôr? Algum supply, né? Que é comida. Não vai ficar longa antes o suporte que traz o infestido em sua localidade. Nossos alíos estão sendo atacados. Então achei assim muito estranho para você, de início, você ter alguns trabalhadores. Eles são híbridos com mariner, que depois você pode mudar para trabalhador. Então isso eu achei meio confuso desde o início, né? E outra coisa é que, tanque, que eu também acabei comprando, demanda assim muito gasto. Então para você fazer tanque também demora muito. Eu só estou conseguindo manter esse jogo porque o cara está me salvando, né? Se não fosse por ele, já teria dado um game hover. Então a gente conseguiu proteger até agora quatro naves e só falta fazer proteger mais um para terminar o jogo. E nós vamos para a quinta. Quinta nave para proteger e terminar a fase, a missão. Só faltou mais essa última estrutura que realmente não sei para quê. Vou fazer mais uma refinaria de bomba nuclear. Deixa eu destruir essas bases aqui. Mais suprimentos, mais sublime. Vou destruir aqui. Vou destruir aqui. Outra base inimiga. Vou soltar um nuclear. Olha lá, olha que bosta, né? É muito fraco aí. E você não pode deixar ele. Eu amo. Não! 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 Isso. É, tem uns upgrades aqui de vida, soltão um nuclear, ah, não deu certo porque matou o personagem, o Ghost. É, o cara me ajudou também, né? Vai deixar ficar lá em cima e proteger a nave. É, meu, praticamente ele que tá segurando, né, o jogo, né, o meu colega, senão não ia dar certo. Então, o jogo, assim, tá quase terminando e minhas considerações é, bom, eu achei um pouco, assim, complicado, é um pouco diferente, né, do Terran aqui. Que eu tô acostumado a jogar. Mas eu acredito que se colocar maiores upgrades e masterizar o personagem, eu acredito que vai ser bem legal, né? Mas eu não vou chegar a comprar ele, eu vou jogar ele até o level 5. Depois eu comento com vocês quais as minhas impressões até o level 5 desse personagem, tá? Então, é basicamente isso, a missão que está quase finalizando. E se quiser, eu posso também postar, né, o outro jogo que tive que jogar com ele, né? E aí, GG, que é Good Game. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem deste gameplay. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Valeu! E agora, um outro jogo que eu prometi. Ele joga com o Manski e eu jogo com outro personagem. Valeu! 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 Valeu!